O canal Chakra Justo, vamos lá mais um vídeo pra você aqui no nosso canal mostrar pra você hoje aqui um casal de peru que eu comprei olha só que bacana, o macho esse aí que está cantando que está com o rabo aberto e a fêmea é a outra do lado de lá eles ainda são jovens, ainda vai crescer um pouco mais mas já está quase no ponto aí pra estar botando inclusive a fêmea também já está cantando olha só o peru bem bacana, esse aqui já num tom de cinza com branco e com o rabo todo aberto aí como um pavão é um bichinho muito fácil de estar criando, a gente pode dar milho, ração de qualidade também pode jogar muito verde que eles comem, não tem segredo aí pra estar criando o segredo maior pra estar criando é quando são pequenos, pintinhos eles devem ficar todos isolados aí com aquelas telas mosquiteiro porque se levar picada de pernilão contaminada, eles enchem de caroço ficam aí completamente cheios de caroço, que é a boba viária e dificilmente eles resistem geralmente 90% dos filhotes morrem se não estiver com essa proteção aí anti-mosquito mas fora isso aí, eles são bem rústicos podem ficar soltos aí no tempo, se você tiver sítio, fazenda eles podem ficar soltos aí no pasto que não tem problema nenhum, eles não adoecem olha só o macho como fica todo arrepiado olha só que bacana a fêmea está lá no cantinho de lá e em breve aí com certeza ela vai começar a botar os ovos mostrando pra você hoje aqui no canal Chakra Justo o meu casal de peru pra você estar acompanhando com a gente aí mais um vídeo então pra você aí se você gostou deixa um like, se inscreva no canal esteja sempre recebendo os novos vídeos que a gente vai postando no canal Chakra Justo se puder também compartilha o vídeo nas redes sociais pra você dar aquela força bem bacana aqui pra fortalecer o nosso canal hoje então mostrando aí um casal de peru pra você estar acompanhando com a gente muito obrigado então por você ter acompanhado mais este vídeo e até o próximo, valeu!